Já imaginou surgir um problema matemático no meio do almoço? Galera, é muito tranquilo a gente almoçar pizza hoje. Ninguém sabe cozinhar mesmo. Aí, veja só, oito fatias, nós somos quatro. Vai ficar duas fatias pra cada um, tá ótimo, velho. Oxe, mas tá ligado que tá chegando mais duas pessoas aí, né? Como assim duas pessoas? Duas pessoas vai dar pra cada um comer duas fatias de pizza, pô. Não, cada um come uma e divide as outras duas, né? Não, 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 não. Não vai não, amor. Então, veja só, essa história de alguém vai ficar comendo mais pizza do que outro. Vamos fazer o seguinte, vamos pedir mais pizzas, porque cada pizza vem oito fatias certinho, a gente divide igualmente. Oxe, então todas as pizzas, mais uma? Veja, se a gente pedir mais uma pizza, vai ser duas pizzas, aí serão 16 fatias pra seis pessoas, vai dar errado. Vai sobrar fatia todo dia. Então, é mais uma, é isso? Não, então, pô, essa é a pergunta. Quantas pizzas a gente tem que pedir pra que cada uma das seis pessoas coma a mesma quantidade de fatias de pizza e não sobre nenhuma? Então, nós temos seis pessoas e oito fatias de pizza. A gente precisa comprar uma quantidade de pizzas que quando você dividir as fatias, cada um receba a mesma quantidade de fatias e nem sobre e nem falte fatias. E aí, quantas pizzas nós devemos comprar? Veja, para fechar essa conta, a quantidade de fatias deve ser o número que você consiga dividir por seis e por oito simultaneamente. Olha, pra você ter um número que consiga ser dividido por seis e por oito, esse número deve ser um múltiplo de seis e de oito ao mesmo tempo. Mas, para não falar ao mesmo tempo, a gente vai dizer que é o múltiplo comum a seis e oito. Eu sei que vocês já ouviram falar disso daí. Então, basta você saber qual é o menor entre os múltiplos comuns entre seis e oito e você vai saber a quantidade de pizzas. Vê só, eu tenho seis pessoas e oito fatias. Primeiramente, vamos calcular o MMC entre seis e oito e isso é um processo que vocês já estão acostumados. Essa aqui é a fatoração simultânea. Vou tentar dividir pelos menores primos possíveis. Aqui vai dar por dois, três e quatro. Dois novamente. Dessa vez, só dá para dividir esse quatro aqui. Vai dar dois. Dois mais uma vez. Três. E aqui um. E agora só dá para dividir por três. E olha, multiplicando todo mundo aqui, nós vamos encontrar o MMC. Dois vezes dois, quatro. Quatro vezes dois, oito. Oito vezes três, vinte e quatro. Pessoal, para a conta fechar, para não ter briga desse almoço, você precisa ter vinte e quatro fatias de pizza. Ora, se cada pizza tem oito fatias, basta você dividir esses vinte e quatro por oito. E é bem simples, são três pizzas que você precisa comprar ali para não ter problema nenhum. Agora, olha um detalhe interessante. Vinte e quatro é o menor entre os múltiplos comuns a seis e oito. Todos os múltiplos de vinte e quatro também serão múltiplos comuns a seis e oito. Ou seja, quarenta e oito, setenta e dois. Também, se você tiver quarenta e oito fatias de pizza, vai dar para fechar essa conta. Setenta e duas fatias de pizza, vai dar para fechar essa conta. Ou simplesmente, se são três pizzas, qualquer múltiplo de três vai ser perfeito aí para vocês. Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aí.